Como você tem enfrentado o desafio de fazer a gestão financeira da sua empresa no cenário atual provocado pela pandemia do coronavírus? Já, já vamos falar sobre esse assunto aqui no programa Mercado de Trabalho. Fique com a gente! Vamos contar com a participação hoje do professor, economista e consultor econômico-financeiro Guilherme Ventura, que também é sócio e diretor da empresa Itaúba. Quero agradecer ao Guilherme a disponibilidade para estar aqui com a gente. Guilherme, diante da necessidade das empresas de se adequar rapidamente a esse novo cenário, obviamente com impactos aí nas suas contas, na sua previsão econômico-financeira para o ano de 2020, o que você tem a dizer para as empresas em termos de como agir diante da necessidade de fechamento de lojas, por exemplo, da redução das vendas e também da readequação da prestação de serviços e da produção industrial? Eu gostaria que você trouxesse para os empresários informações e dissesse um pouco como lidar com esse momento para buscar o reequilíbrio econômico-financeiro. Leila, então é um prazer estar com você e aqui no programa Mercado de Trabalho e com os amigos aqui também da Tribuna de Minas TV. Então, nós estamos diante de um choque que ocorreu no mundo inteiro, nas empresas de todos os segmentos no país. Então, o momento agora é de realmente fazer um gabinete de crise, buscando a sobrevivência nesse momento super difícil. A melhor estratégia é lembrar que o caixa é rei, então é de usar com muito critério esse recurso, que é um recurso super escasso que todas as empresas têm. A situação não é generalizada, tem empresas que o faturamento foi a zero, a forma de buscar essa sobrevivência é uma. Tem empresas onde o faturamento caiu fortemente, mas ela está ainda com nível de operação, então estruturar essa operação para esse nível adequado, a estratégia é outra. Então, nós estamos diante dessa questão de que esse choque, a vantagem é o seguinte, é que ele é de um tempo finito, quer dizer, todo mundo não sabe quanto tempo vai durar, mas sabemos que é transitório, então a partir do momento que a gente tem esse choque transitório, o importante é preparar para essa sobrevivência, para esse momento que vai ser muito difícil, mas que com toda a energia colocada nesse momento por toda a equipe, as melhores cabeças da empresa, concentradas nessa estratégia de sobrevivência, e o empresário tendo aquela consciência no sentido de que dessa sobrevivência dele, dessa longevidade, dessa questão de que não está numa corrida de 100 metros, está numa maratona, então pensar nesse sentido para fazer essa travessia, para começarmos um novo momento depois que a situação tender a normalizar. Alguns bancos têm proposto o adiamento de pagamento de parcelas de empréstimos, por exemplo, e também oferecido linhas de créditos aos empresários, bem como o governo tem editado algumas medidas em relação ao recolhimento de impostos e de encargos sociais. Que caminho é o melhor para que os empresários sigam nesse momento? Bom, Leila, nós estamos vendo uma busca frenética por parte do governo de um conjunto enorme de medidas que estão saindo justamente para dar um conjunto de ferramentas que permitam que os empresários possam usar para essa travessia difícil nessa busca da sobrevivência. Então, isso que você comentou aí ligado a diferimento de impostos, a questão com relação a operações de crédito também, na verdade, as empresas vão precisar de usar tudo isso, tudo isso e mais alguma coisa. Então, como a gente falou que o principal é pensar nessa crise na sobrevivência da empresa, então tudo aquilo que é não operacional deve ser colocado em segundo plano. Então, por exemplo, a questão com relação a operação de crédito, não está ligado diretamente à operação. Então, nesse ponto, muita capacidade de negociação com os bancos já tem essas medidas para conseguir fazer alguns reparcelamentos de operações de crédito, conseguindo alguma janela, alguns bancos estão colocando 60 dias para você conseguir fazer, pausar a operação. A questão com relação a diferimento de impostos também é muito importante, a questão com relação a empréstimos para conseguir pagar a folha de pagamento, outros tipos de empréstimo. Lembrar que é o seguinte, agora é uma estratégia de sobrevivência, sair lá do outro lado, ter capacidade de sobreviver para na hora que a situação voltar ao normal, você está com o negócio na mão, um negócio fortificado no sentido de testado, no limite da sobrevivência e aí preparar para um novo tempo. Mas agora é uma estratégia de sobrevivência, não adianta pensar que vai usar só uma ferramenta, vai ter que colocar todas as ferramentas que estão à disposição que o governo tem colocado e toda a energia que a empresa possa ter para atravessar esse momento. E para finalizar, qual é a dica de ouro que você tem para deixar para um microempreendedor individual ou para um empresário de uma empresa de pequeno, médio ou mesmo grande porte? É tempo de... Leila, é tempo de perseverar, porque na verdade a gente tem visto até estatísticas com relação a você mesmo comentou de fechamento de empresas, então quem fecha, quem fracassa é quem desiste, enquanto as pessoas estão lutando, vão tentar fazer essa travessia buscando a sobrevivência. Então é muito importante acreditar, perseverar, ter confiança no sentido do melhor trabalho possível e também aquela questão com relação se preparar para toda essa sobrevivência que pode acontecer coisas muito difíceis na empresa, diferente de tudo que foi feito até agora e que o empresário com a sua equipe vão atravessar esse momento bastante difícil. Então é olhar com confiança, esperando o melhor, no sentido dessa travessia, mas preparado para o que há de pior que pode acontecer e saber que vai lidar, ter ser testado no limite e esperar trabalhar forte e esperar para um momento melhor que vai vir daqui a alguns meses. Muito obrigada, Guilherme, pelas informações e participação aqui no mercado de trabalho. Leila, eu que agradeço por essa entrevista, esse contato. Esse é o momento realmente de animarmos uns aos outros, para essa travessia difícil, mas temos que manter o otimismo, a confiança, sabendo lidar com todos os problemas para fazer essa travessia. Lembrando sempre essa questão da persistência que é muito importante de todos nós, esperando e trabalhando para os momentos melhores que virão. Fiquem com a gente na TNTV e até o próximo programa.